Olá, boa noite! Nesse momento estarei trazendo algumas informações. Nesse fim de semana não haverá expediente na Casa Lotérica de Mairi. De acordo com o decreto municipal referente ao combate da Covid-19 em Mairi, Bahia, não haverá expediente na Casa Lotérica entre os dias 11 a 14 de junho de 2020. As senhas que seriam distribuídas nesta sexta-feira dia 12 serão distribuídas na segunda-feira dia 15, das 6h às 7h. O horário de funcionamento entre os dias 15 e 20 deste mês será das 8h às 12h e das 14h às 17h30. Corpus Christi, procissão do Santíssimo em carro aberto pelas ruas da cidade em Mairi, Bahia. Foi assim que foi realizada a procissão do Santíssimo aqui em nosso município hoje, quinta-feira dia 11 e às 18h aconteceu a Missa Solene com transmissão no Facebook da paróquia Nossa Senhora das Dores e na rádio Mairi FM. Também lembrando que esse ano não teve tapetes nas ruas e teve essa mudança esse ano devido à pandemia do novo coronavírus. Sobe para 13 o número de casos de Covid-19 em Mairi. A Prefeitura Municipal de Mairi reforça mais um compromisso com a transparência dos dados epidemiológicos, bem como a adoção das condutas de prevenção e controle da situação. Atualmente, Mairi possui 180 notificações, sendo 19 casos suspeitos, 148 casos negativos, 13 casos confirmados e 3 pessoas curadas. No total, foram realizados 215 testes rápidos e 7 exames encaminhados para o LACEM. O paciente, o 13º caso confirmado, é um homem de 26 anos, residente em Mairi, sem comorbidades e está sintomático e o quadro de saúde é estável. A Secretaria de Saúde deseja uma excelente recuperação aos pacientes, ao mesmo tempo em que reforça a importância das medidas preventivas e restritivas através do cumprimento do Decreto 085-2020. Um abraço para você, que Deus te abençoe, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás.